E aí galera, bem-vindo pra vocês em mais um react, esse react aqui galera é do canal do número 3 né, ou N3 como eles pré-falam né Que ele voltou aí né, com o canal né, voltou aí, se não me engano foi faz um ano que ele postou, se não me engano né, espero que eu tenha certo, se não me engano Acho que é isso, e ele agora postou esse rap recente aqui, beleza, que é o rap do Izuku Midoriya né, o Midoriya que é do anime Boku no Hiro, beleza O protagonista do anime, beleza, então vamos ver esse rap aí do Midoriya que o senhor N3 fez aí, beleza, voltando aí com o canal né Ainda bem que ele voltou, porque ele manda bem né mano, ele é um cara que faz uns raps muito bacanas aí, beleza Então vamos lá, vamos reagir então, o estudo do vídeo é RAP N3 Izuku Midoriya Boku no Hiro, então vamos lá, vamos reagir, play Vamos ver esse rap dele aí, ó a intro dele aí, a intro de sempre, do N3 Caralho, qualidade de imagem que foi pegar, das top hein Nossa, também 80% FPS também Qualidade boa Um sonho dentro de mim, nascido sem ter a força Nesse pequeno havia algo que eu queria ter Força pra salvar os outros, destreza entre meus punhos Só que nesse mundo aprendi que querer não é poder Superarei todas as barreiras impostas diante de mim Alcançarei meu sonho mesmo que ele fique muito a frente Nada para o sonhador foi isso que eu aprendi Alcançarei minhas conquistas com minhas unhas e meus dentes Vou ser o maior super herói que esse mundo já viu Sempre salvando a todos com um sorriso na luta Meu corpo move sozinho pra proteger os mais fracos Meu corpo move sozinho Com um sorriso no rosto Vizuco me doeria Minha força é de um por todos E nada vai me parar Serei o mais forte pra proteger os que precisar Meu corpo move sozinho com um sorriso no rosto Vizuco me doeria Minha força é de um por todos E nada vai me parar Eu só presidente Moss Não queria ser mais um, mas a vida me fez parar Porém acreditei no meu futuro e fui levantar Muitas vezes já julgado só por ser o diferente Quebrarei todos os muros que estão à minha frente Levantei minha cabeça, sei que não serei mais um O foco da minha vida é ser o herói número um Você é o maior super-herói que esse mundo já viu Sempre salvando a todos com um sorriso na luta Meu corpo molde sozinho pra proteger os mais fracos Ser drogues mexe, luz, muda Ser herói número um e nada vai me parar Serei o mais forte pra proteger os que precisar Meu corpo molde sozinho com um sorriso no rosto Isso comidoria é força que o mundo só Ele colocou, mas eu achei um pouco diferenciado Meio bass, né, que fala bass, drop, né Serei o herói número um Pra proteger quem precisar Pra combater de todo mal Detroit is next Legal, legal, legal Obrigado, Aurora por não deixar de usar o seu beat Ah tá, Aurora O dono do beat aí, ó, vamos colocar aqui no bug do N3 aqui Aqui, vamos lá então Esse rap do N3 aí ficou muito bacana Voltando aí, né, com um rap muito bacana Achei legal A beat diferenciada que eu achei, que eu até achei bacana Que foi feito aí, como ele falou ali no final Do Aurora, beleza Ficou muito legal E é um rap foda, né, que a gente sabe que as pessoas fazem geralmente, né Aquela coisa de superação e motivação, né Aquela coisa de querer ajudar os outros, né Que é o estilão do Midora, né, mano Ficou bacana, transmitiu aquilo lá que a gente sempre sabe que é do personagem Ficou muito bacana a letra O refrão também que ele fez, ficou legal também Com alguns efeitos ali na voz dele Ficou legal Mais um rap bacana aí do Sr. N3 voltando com tudo Aí vamos ver se ele faz uns raps aí Fodões pra carambas Né, vamos ver como é que vai ser agora o decorrer dele aí Agora nos próximos aí Vamos ver se ele vai continuar firme aí E vai produzindo bastante rap aí Pra nós viver aí, beleza Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido aí a minha reação Se vocês curtiram, deixa seu like aí, beleza Se inscreva aqui embaixo no canal Se você não é inscrito, ativa o sininho Pra receber notificações dos próximos reacts E também segue nas redes sociais Facebook e Twitter Não sempre notificam quando tem vídeo novo O live, o vídeo, você fica por dentro aí do canal, beleza Então é isso aí, galera Valeu, falou e até o próximo react Fui Tchau 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 Tchau